Música A primeira prova da temporada vai ser no Baharém, uma pista que eu já andei duas vezes, uma pista extremamente dura nos freios, nos motores do carro, tem muita areia no ar e a pista tem grandes freadas, então com certeza vai ser um duro teste para as equipes novas principalmente, vindo com carros sem muitas provas de teste antes da temporada. Música Onde você tem uma freada super importante, onde rola um ponto de ultrapassagem no fim da primeira reta do boxe, chegando na curva 1 é um ponto de ultrapassagem grande. Música E acho que o lugar que eu mais gosto da pista é o S, tem um S de alta na parte traseira, na parte da reta oposta, que é bem de alta, faz em quarta ou quinta marcha e traz, acho que, o lugar mais desafiador para você conseguir ganhar tempo na pista. Música 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 Música